Ah, parece perfeito. É, parece ótimo. Obrigado. Oh, isso é parte do trabalho. Bom, espero que se divirtam e se cuidem, hein? Valeu. Boa noite. Se cuida. Neste domingo, Temperatura Máxima apresenta O Segredo dos Animais. Eles parecem os bichos mais tranquilos do campo. O fazendeiro é um cara legal. Ele é muito bonzinho. Mas quando estão longe dos humanos... Tá lindo. Eles soltam as ferinhas que tem dentro deles. Vamos lá, vamos lá. O Segredo dos Animais. Filme inédito. Neste domingo, quinze para as duas da tarde, em Temperatura Máxima. Beleu-se, minha gente. Essa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Suas noites vão ter o que contar. CD Pista Sertaneja. Meu coração apaixonado, atormentado em dores. Procura entre os outros o inventor dos amores. Vem comigo! O jeito é real. O sucesso mais estourado da música Sertaneja, agora em Revites Inéditos. CD Pista Sertaneja. O verão vem quente na Globo. Dia 10. Um grande sucesso da TV brasileira está de volta. Olha pra você, querendo corrigir a obra de Deus. Tá querendo fazer o homem de novo. É isso. A seu gosto com essa história de clonagem. De Glória Pérez, o clone em Vale a Pena Ver de Novo.